Oi, eu andei pensando sobre uma tua relação e eu vejo que já não tem nada de certo Tu és um bom rapaz, eu gostei muito de ti e adoraria que a gente continue assim Ghost made music A verdade que eu não sei Já tem tema e não consigo ir embora A verdade que eu não sei Porque quando faz as horas só demoram A verdade que eu não sei Já tem tema e não consigo ir embora A verdade que eu não sei Porque quando faz as horas só demoram Dime, baby, o que tens? Porque quando faz as horas só demoram Dime, baby, o que tens? Era só um instante, agora quero toda hora Dime, baby, o que tens? Desse jeito é difícil acreditar que és pessoal Dime, baby, sabes disso? Eu sou panco destas curvas mas ainda do sorriso Tantas vezes disse que te amava mas não sei se senti Tantas vezes disse que passava mas tô sempre aqui A verdade é só um instante, mas não sei bem o que eu sinto A verdade é só um instante, mas não sei o que eu sinto A verdade é só um instante, mas não consigo ir embora A verdade é que eu não sei Porque quando faz as horas só demoram A verdade é que eu não sei Já tem tema e não consigo ir embora A verdade é que eu não sei Porque quando faz as horas só demoram Dime, baby, o que tens? Dime, baby, o que tens? Porque quando faz as horas só demoram Dime, baby, o que tens? Era só um instante, agora quero toda hora Dime, baby, o que tens? Sabes que faz conselhos toda hora Oh, baby, sabes que li pro mar e toda hora A pedi socorro quando vais embora O que é que tu tens, baby? O que é que tu tens? Cost made music Cost made music Eu tento e não consigo ir embora E não, não recuerdo haberme sentido assim Não recuerdo haberlo experimentado Porque não foi meu corpo tão perto de ti Foi a conexão do alma manifestada Em dois corpos que se amaram Cost made music Yeah Ah Tu floriste, é primavera Não é normal, é uma estrela Tu estás distante a quem me dera Toca no teu corpo a noite inteira Aqueces as vinas de estipulareira E não levou tempo pra ter certeza Que é no teu olhar que encontro a minha paz Inspiração de todas as segundas e sextas Tu transformas-te todos os dias Tu transferes várias energias Tu pareces as ondas do mar Suave mas quando tocas tu me arrepias Eu parece que vivo fantasias Tu tá por cima mas eu com perfazia E eu não sei o que fazer Quando tu diz que vais embora Tenho tempo do meu lado na minha mão mas não demora Eu não sei o que fazer Quando tu diz que vais embora Tenho tempo do meu lado na minha mão mas não demora Tem do meu lado mas não demora Pássaros cantam e um gajo seu sonha Tu me conheces melhor do que eu mesmo Essa poesia é o meu único desejo Aproximar-se de ti tá mais perto Tu sabes quanto eu dei o tá sempre certo Tu eras uma larva no começo Metamorfose pra ti é um processo Agora a borboleta sem preocupação Tu podes voar pelas vastas do universo Esse mundo é pequeno Tantas vezes eu já te disse Esse mundo é pequeno Não acredito a sua sorris Não é nada exagero Essas flores são gatunas Se assemelham a uma a uma Com o aglomerado do teu cheiro Não consigo perceber Jura como é que consegues Me cancelo o corpo inteiro Se espesca é como inferno Mas a verdade é só uma Mas a verdade é só uma